Opa, vamos lá para mais um Suzuki na prática, agora com a música Gavote de Mignon, que está lá no volume 2, uma das músicas que bota medo nos alunos, eles têm medo, eles acham que é muito complicado e tudo mais, tá? E nessa música eu vou te ensinar como, uma dica para você passar um exercício para o seu aluno, quando ele chegar nessa música, aliás, quando ele estiver chegando, você vai passar o exercício que eu vou te falar e você vai achar, vai fazer assim, ó, você vai achar que é uma mágica, você vai falar, Ricardo, não esquece de vir aqui e comentar, falar, Ricardo, obrigado, eu passei aquele exercício e parece uma mágica. O meu aluno ficou top, tá bom? Não se esqueça de mim depois que você usar essa dica aqui. Vamos lá, o que os alunos têm mais dificuldade nessa música é na afinação, quando chega naquele final da primeira página e vai entrar na segunda, quando entra naquela parte. A afinação, por quê? É a primeira vez que está trabalhando o bemol, é difícil essa forma de mão, a forma de mão do bemol, eles levarem o dedo um para trás, faz todos os dedos deles saírem fora do lugar. Mas eu tenho uma dica master para você, se você aplicar isso com seus alunos, eu aplico com os meus, já faz alguns anos, e você vai ver que, ó, mata o problema, acaba. Antes de ele chegar nessa música, duas, três semanas antes, você já está passando para ele fazer, sabe o quê? A música, você pode achar uma bobeira, tá? Mas faça o teste porque você vai ver que funciona. A música Modo Perpétuo, sabe a música Modo Perpétuo do livro 1? Aquela música que eles já estão cansados de fazer revisão, se você tem um passo a passo, né, para você ensinar. Tá bom? Passo a passo esse que eu ensino, como trabalhar o método Suzuki, o livro 1 está lá no curso Escola de Professores. Eu tenho meu curso Escola de Professores, R$99 por mês, só isso, por mês, só. Você aprende como ensinar uma criança do zero até o final do volume 1 do Suzuki. Tem mais de 370 aulas para vocês, módulos de aula de observação, você vê eu dando aula. Enfim, é muita coisa. Procura aqui, tem algum link aqui, ou um link na minha build do meu Instagram, ou me manda uma mensagem se você não achar. Lá tem um vídeo, explica tudo do curso, não vou ficar falando aqui do curso para você, tá bom? Vamos lá. Qual que é? O que tem a ver essa música Modo Perpétuo, Ricardo? Agora, você vai passar essa música Modo Perpétuo para ele em si bemol, si bemol maior. Eu não falo para ele que, olha, é em si bemol maior, nós vamos transportar e a tonalidade... Não, esquece isso, não fala nada disso. Eu estou falando para você como eu ensino para crianças pequenas e adultos também. A gente não fica entrando nesses detalhes, ok? Eu falo para ele assim, olha, sabe a música Modo Perpétuo? Eu quero que você toque ela, começando com o dedo 1 para trás, no si bemol, que a gente já trabalhou a primeira vez na música Dois Granadeiros, tá bom? E no fá natural. Então, ele fala, começando, eu falo, é assim, olha, eu mostro para ele. E aí, eu pego só um pedacinho e ele entende. Aí, ele já... Por que o Modo Perpétuo? Porque ele já está com aquela música, com aquela afinação, aqueles intervalos, aqui, na ponta do ouvido. Então, ele agora, fazendo a forma de mão nova, que é o si bemol para trás e o mi bemol, o dedo 4 para trás, né? E na corda mi, também, o si bemol e o fá natural. Ele fazendo essa forma de mão, tocando uma música que ele conhece demais, ele mesmo vai percebendo e arrumando a mão dele. E a mão dele, então, vai acontecendo a mágica que eu te falei. Ela vai entrando na forma. A mão dele vai aprendendo a trabalhar com aquela forma do dedo 1 para trás e o dedo 4, sem mexer no 2 e no dedo 3, tá bom? Parece uma bobeira. Quando eu aprendi isso daqui, eu também achei que era. Mas, quando eu comecei a aplicar, eu me surpreendi, tá? Então, se você tem alguma música, alguma outra coisa, se o aluno está com esse problema de afinação em si bemol, por exemplo, si bemol maior, passa isso daí para ele, tá? A forma da mão dele vai mudar. Outra coisa que tem que tomar cuidado nessa música aí é caprichar nos espacatos, tá bom? Eles acabam sempre usando muito arco e querendo tocar muito rápido essa música. E não faz o estacato. Tem que fazer o estacato, tem que tocar com calma. E as fusas? É um começo de trabalho, é um começo de trabalho para trinado. Isso aqui. Mas não é um trinado. Tem aluno que faz isso. Não é um trinado, tá escrito. Fá, sol, fá, sol, fá, mi, ré, sol, fá, sol, fá, sol, fá. Explica a divisão, explica como toca, mostra e faz o seu aluno acertar. Eu passo só esse trechinho se o aluno está errando o som, o ritmo. E eles pegam fácil, porque eles escutam muito bem. Eu explico ali onde é, faço passo a passo, divido o trecho. E você consegue fazer. Os trechos de semicolcheias, né? Lá na frente, quando ele faz... E ele não sabe a hora que acaba. Aqui, eu falo para ele assim, ó. Todos tocam violino muito, muito. Eu falo para ele, você vai falar essa frase. Todos tocam violino muito, muito. É a hora que acabou. Dá certinho essa frase. Todos tocam violino muito, muito. Tá bom? Você tem que criar meios de facilitar para ele o que é difícil. Nessa música aí, a postura, né? Todas as habilidades do livro 1 e de todas as músicas anteriores ao livro 2. Postura, aproveitamento de arco, afinação, num nível de notas ressonantes já muito bom nessa... Quando chegar nessa música, você não pode estar tendo que explicar para ele o que é pontos de ressonância. Seu aluno já tem que estar sabendo, tá bom? Som bonito, consistente, estacato e detaché. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Capricha daí, deixa um comentário, fala o que você achou. Compartilha com mais alguém para levar o que é um conhecimento técnico aqui dessa música para outros professores. Compartilha, manda para outras pessoas. Chama, marca aqui nos comentários. Chama essas outras pessoas para compartilhar o que é bom, o que você vê que faz sentido, tá bom? Eu agradeço muito você por isso. Eu não ganho nada você clicando, curtindo e compartilhando. E eu não cobrei nada de você para te dar essa informação. Estou te pedindo só para fazer essa sua parte aí de interagir no vídeo, tá bom? Obrigado e até mais.